Caiu como uma bomba em Washington num momento histórico. O militar de mais alta patente nos Estados Unidos, General Mark Milley, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, num desafio ao presidente e comandante em chefe, pediu desculpas à nação e aos militares por ter acompanhado Trump na famigerada foto de 1º de junho. Trump segurou uma bíblia em frente à igreja dos presidentes, ao lado da Casa Branca, depois que militares da Guarda Nacional usaram de violência para retirar os manifestantes do local. Milley, que estava com o uniforme de combate, foi muito criticado. Minha presença naquele momento criou a percepção de que os militares estavam envolvidos na política interna, ele disse. Milley lembrou que as Forças Armadas são da nação e do povo americano e por isso tem que ser a políticas. Ele terminou com um recado. Abracem a Constituição. Milley esperou dez dias para fazer o pronunciamento numa situação formal, o discurso de formatura dos cadetes da Universidade Nacional de Defesa.